Minhas pernas estão queimando. O que pode ser isso? Será que é má circulação? Será que eu estou tendo uma trombose? Eu tenho risco de ter uma embolia? Quais são as principais causas de queimação, formigamento nas pernas, tornozelos inchados, peso, cansaço nas pernas, nos membros inferiores, fraqueza nas pernas, perca de sensibilidade nos pés? O que pode estar acontecendo com você? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu sou o doutor Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E já aproveita para clicar no gostei. O seu joinha, o like, a curtida é importantíssimo para que a gente possa alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários para a gente e a gente recebe várias diariamente. Para me ajudar, para ficar fácil de eu te achar, você precisa estar inscrito. O nosso time selecionou para hoje a seguinte pergunta. Doutor, minhas pernas queimam, cansam? O que pode ser isso? Então vamos falar um pouquinho sobre causas de queimação, peso, formigamento nas pernas, dor e inchaço nos membros inferiores, tornozelos inchados, pernas fracas, cansadas, dentro dos gelados. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nossas pernas, elas são formadas por vários componentes. A gente tem a pele, a gente tem os ossos, a gente tem artérias, veias, nervos, a gente tem os ligamentos, as articulações, tudo isso pode dar problemas e dores nas nossas pernas. Dor é um sinal, é um alerta do seu corpo que algo está errado, que alguma coisa não está boa. Dor é um aviso que alguma coisa está te machucando. Então dor não é normal. Se você pisa em um prego, você tira o pé. Se você encosta em uma coisa quente, por exemplo, uma panela no fogo, você tira a mão porque doeu. Então a dor é um alerta. Então se você sente peso, formigamento, cansaço, perna inchada, fraqueza, pés gelados, tudo isso são sinais que alguma coisa não vai bem. Algo está errado nos componentes da sua perna ou de outra parte do seu corpo. Quando a gente encontra uma pessoa que tem problema nas pernas, a gente tem que partir de um raciocínio. Para quê? Para abreviar o diagnóstico. O diagnóstico significa saber o que aquela pessoa tem. Para eu poder dar o remédio certo. Se eu não sei o que a pessoa tem, eu não sei qual o remédio certo. Eu vou ficar dando paliativo, paliativo, remédio de dor, remédio de dor, até que a pessoa fica dependente. Eu não quero que ela fique dependente daquele remédio. Eu não quero dar paliativo, eu quero dar remédios resolutivos. Mas para eu saber como eu vou resolver o problema da pessoa, eu tenho que saber o que ela tem. E a primeira coisa é saber, entender, interpretar. O médico vai tentar entender quais são os seus problemas. Será que é um problema nutricional? Será que é um problema no fígado, nos rins? Será que é um problema nas veias ou nas artérias? Será que é um problema dos ossos? Ou será que é uma artrite, uma artrose, um problema nas articulações ou nos ligamentos? Então, o nosso corpo vai dar sinais. Ele vai dar dicas do que está acontecendo ali. Para você poder entender, você precisa saber qual a função daquele componente na perna. Por exemplo, os ossos. Os ossos servem para sustentar as pernas. Um dos principais problemas nos ossos são a osteoporose. Os músculos e as articulações servem para fazer o movimento. Então, se você sente dor quando movimenta, por exemplo, quando você anda, uma dor relacionada ao movimento, quando você vai fazer alguma atividade, tem grande chance daquela articulação ou do ligamento ou do músculo estar com problema. Uma dor osteomuscular. Por exemplo, uma artrose, que é o desgaste da articulação. Uma artrite, que é uma inflamação da articulação. Ou uma tendinite, ou uma bursite. Bursite é a capa que reveste aquela junta, aquela articulação. Tendinite é o tendão que liga o osso naquela articulação. Então, dor relacionada ao movimento, grande chance de ser relacionada ao artrose, artrite. Uma bursite é uma tendinite, uma causa osteomuscular. Antônio, mas e a queimação nas pernas? Como descobrir? Vamos pensar o que cada coisa faz. Então, sempre que o nosso raciocínio é esse. O que o nervo faz na perna? O nervo, ele ajuda a dar o que? A sensibilidade e a sensação de toque. Tudo isso é uma função dos nervos. Então, quando eu tenho problema nos nervos, quais são os principais problemas nervosos? Problemas com a nutrição, principalmente as neuropatias causadas por deficiência de vitaminas do complexo B. Neuropatias causadas pelo diabetes. E as neuropatias causadas por compressão nas raízes nervosas. As compressões na coluna por hérnias de disco, por artrose na coluna, podem causar dores nas pernas, porque os nervos nascem aqui na coluna e se dirigem para as pernas. Então, a dor ciática é uma dor na perna. A neuropatia periférica, perca de sensibilidade, é uma dor causada por nervos. Então, por exemplo, são quatro principais queixas de quem tem dores nos nervos, problemas nervosos. Uma delas, queimação, parece que está pisando em brasa. Outra queixa comum, os pés frios e gelados. Sensação de agulhamentos ou de formigas andando por ali e perca de sensibilidade. Essas são as quatro queixas mais comuns de quem tem problemas nos nervos. E nas veias, Antônio, como que é a queimação causada por veias? A queimação causada por veias é principalmente relacionada ao período da tarde, ao período vespertino. Por quê? Porque o sangue está acumulando nas veias durante o dia. Como assim, Antônio? O sangue vai do coração para as pernas através das artérias e volta para o coração pelas veias. Então, as veias trabalham contra a gravidade. O sangue tem que vencer a força da gravidade para voltar para o coração. Então, no final do dia, se você fica várias horas em pé, várias horas sentado, o sangue vai indo para as pernas. Vai acumulando. Porque a gravidade joga tudo para baixo, gente. Se eu soltar uma caneta aqui, ela não flutua. Ela cai. A gravidade joga tudo, inclusive o sangue do seu corpo, em direção aos seus pés e às suas pernas. Então, aquela queimação nas pernas... Nossa, Antônio, eu já acordo com isso. Será que é problema de veia? Acabei de te falar que não. Então, provavelmente a queimação, a dor, o inchaço nas pernas causado por problemas de má circulação nas veias é no final da tarde, no período vespertino do dia. Ah, não, Antônio, eu já acordo com a perna queimando, com a perna pegando fogo, tenho perca de sensibilidade, falta força nas pernas. Já amanheço, sim. Aí, provavelmente, você pode ter alguma coisa relacionada aos nervos da perna. Seja uma neuropatia por causa de falta de vitamina B, por causa de compressão das raízes nervosas, por causa de diabetes, não sei. Mas o principal é investigar. E aí entra o auxílio de um profissional experiente para te falar os exames corretos. Exames, por exemplo, de veias, é um ultrassom com Doppler. Exame de nervos é uma eletroneuromiografia. Exame dos ossos, raio-x. Exame, por exemplo, da coluna, uma ressonância. Então, não existe exame de dor na perna. Existem vários tipos de exame, cada um para um problema específico. Tem um exame que vê melhor as veias, um exame que vê melhor os nervos, um exame melhor que vê os ossos, um exame melhor para ver a coluna. E aí, para te ajudar a não perder tempo e dinheiro fazendo o exame errado e não descobrindo qual é o seu problema, é nessa hora que entra o auxílio de um médico, o auxílio de um profissional, para poder te ajudar a chegar até o seu diagnóstico da forma rápida e poder fazer o tratamento certo para você melhorar. Então, queimação nas pernas pode ser várias coisas. Pode ser desde uma artrose até problemas de má circulação causados por varíze e trombose, até mesmo problemas na coluna ou nos nervos periféricos, as neuropatias podem ser causas de queimação nas pernas. Então, tudo isso pode estar acontecendo com você, mas o fato, a grande verdade é, se você está bem, está saudável, não é para você sentir nada, o corpo está funcionando bem. Se você está sentindo alguma coisa, deve ter alguma coisa aí, deve ter algo errado no seu organismo, alguma coisa está te avisando que nem tudo está funcionando bem. O que fazer, então, para descobrir? Procurar um profissional experiente, um auxílio médico, para te direcionar nos exames, economizando o seu tempo, economizando o seu dinheiro, fazendo exames para você não fazer exames desnecessários, gastar tempo e dinheiro à toa, para fazer o diagnóstico certo e aí sim você tomar o remédio de acordo e melhorar. Não adianta dar remédio de nervo para problema de veia, não adianta dar remédio de osso se o seu problema é nas artérias, não é verdade? Então, fica aí a nossa dica. E o que pode ser? Várias coisas podem causar queimação nas pernas e, o correto, procurar um auxílio médico, um profissional experiente, para te ajudar a fazer o diagnóstico certo, tomar o remédio certo e melhorar o mais rápido possível. Grande verdade é que dor nas pernas não é normal, dor nenhuma é normal. Se você está sentindo algo, procure auxílio para poder ficar bom logo. Se você quer entender como combater a má circulação de verdade, poder melhorar da dor na perna, inchaço, ter veias fortes e saudáveis, se prevenir contra a trombose, contra uma embolia, eu vou deixar um convite para você aí na descrição desse vídeo e conhecer o protocolo antitrombose. É o nosso programa avançado para quem quer um plano de ação, um passo a passo prontinho para você colocar em prática e ter a certeza que você está combatendo a má circulação da forma correta, cuidando de verdade da sua saúde cardiovascular para você fortalecer as suas veias, se prevenir contra a formação de coágulos, se proteger contra uma trombose, diminuir o seu risco de ter uma embolia. Lá você vai ter orientações assertivas de como fazer isso da forma certa. E eu quero também que você vá na descrição desse vídeo, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, para eu te conhecer melhor, sugestão para os próximos vídeos, saber o que você está achando do canal, saber quem está aí do outro lado da telinha e como a gente pode melhorar para trazer cada vez mais um conteúdo melhor para você. Não esquece de clicar no gostei se você aprendeu alguma coisa importante nesse vídeo, se você gostou do que a gente falou por aqui, se inscrever no canal, tocar no sininho e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!